Música Pra todas as novinhas safadas Aqui na mente vem maldade Sentar, pica na pica, tô certo Vai sentando de vontade Sentar, ó, sentar Vai sentando com vontade Sentar, sentar Vai sentando com vontade Pai novinha, parecendo com a xereca Pai novinha, tô morrendo xereca A danada representa O novinha sem vergonha Pra transar o que cabelho lá pode Fumando maconha Se joga, se joga Se joga no papiraia Se joga, se joga Se joga no papiraia Ela, ela, ela se joga em cima da pica Experiente, ela sabe o que faz E quando cansa vem logo de boca Satisfazendo totalmente o rapaz Ela gosta de putaria Ela, 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 aprende O pau na chata Não pá Agora, que, cadicão Pede que vai Aquela posta de putaria Ela, ela, a não O pau na chata Não pá Agora, que, cadicão Pede que DJ, 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 DJ Tô, 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 tô 2B de São Gonçalo, ô piranhão Pra todas as novinhas safadas Aqui na mente vem maldade Sentar, pica na pica, tô certo Vai sentar no seu vontade Sentar, ó, sentar Vai sentar no seu vontade Sentar, sentar Vai sentar no seu vontade Pai novinha, parecendo com a xereca Pai novinha, toma na xereca Pai novinha, parecendo com a xereca Pai novinha, toma na xereca A danada representa O novinha sem vergonha Pra transar o que tá melhor, ela foge Fumando maconha Se joga, se joga, se joga no papiraia Se joga, se joga, se joga no papiraia Ela, ela, ela se joga em cima da pica Experiente, ela sabe o que faz E quando cansa, vem logo de boca Satisfazendo totalmente o rapaz Ela gosta de putaria, ela aprende O pau na chata não faz Agora clica de quatro Pede que bota Ela gosta de puta E ela aprende O pau na chata não faz Agora clica de quatro Pede que bota